Bom, então pessoal, voltando aqui na aula 3, iniciando o uso e criando arquivo. Para quem não me conhece, sou o professor Manuel Cícero e hoje a gente está falando aqui do Sway. É um curso completo, totalmente gratuito, que está disponível aqui no YouTube e também está disponível na página do nosso site www.biodidata.com.br O interessante é você assistir esse vídeo, além dos outros do curso, pela página do Biodidata, é que lá você vai ter disponível o certificado. Então, finalizando tudo que tem lá na página, assistir os vídeos e responder um questionário no final, você poderá gerar um certificado. Mas, se você estiver assistindo pelo YouTube ou pela própria página do Biodidata, curte aí nossos vídeos, se inscreve no canal. É interessante para mim, porque isso vai me incentivar a produzir mais conteúdo e com melhor qualidade, tá bom? Então, neste vídeo, você irá entender a tela inicial do Sway, conhecer os arquivos compatíveis com o Sway e criar um arquivo, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai tentar entender como seria a página inicial do Sway. Veja, diferentemente do PowerPoint, que tem uma infinidade de recursos, né? Tem várias abas que você pode clicar nelas e abre mais funções, que mais funções e por aí vai, né? Aqui não. Aqui é tudo muito simples, muito enxuto e está tudo aos nossos olhos, né? Veja que aqui, esse botão, por exemplo, ele vai nos levar para a página do OneDrive da Microsoft, né? Se você tiver, logicamente, ligado o Sway e tiver também esse espaço lá no OneDrive, ele vai lhe levar para os arquivos que você criou, né? Uma parte lá mostrando os arquivos que você criou em seu computador, né? Arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, ele mostra tudo para você. Esse botão aqui seria o botão do Sway, que seria a página inicial. Se você tiver editando um determinado arquivo, quando você clica nele, ele já volta para a página inicial, que seria essa. Esse botão de criar novo é similar a esse, você vai criar um novo arquivo, né? Aqui é o tutorial, se você clicar, ele vai abrir uma página lá da Microsoft, que vai lhe explicar, mostrando, né? Explicações sobre o uso do Sway. Esse botão aqui, ele é interessante. Eu vou colocar lá no Sway. Ó, vou voltar à página inicial, né? Vou até mostrar aqui, ó, abrir o arquivo, ó, veja, né? Tá aqui o arquivo, se eu clicar aqui, ele volta para a página inicial. Se eu clicar nesse botão, ele vai lá para a página do Office, né? A minha página do Office, na verdade, vai mostrar os arquivos que eu já criei e tal, né? Aqui, aqui, criação de novo arquivo. Tutorial, vou mostrar, ó. Veja que aqui, ele vai abrir uma página da Microsoft, mostrando algumas explicações sobre o próprio Sway, né? Esses três pontinhos. Também é repetição, criar um novo arquivo, solicitação de ajuda, a página lá da Microsoft, informando essa informação, qual é a conta que está ligada ao Sway, e aqui é o botão de sair da minha conta, né? E o programa, ele vai ficar disponível para que outra pessoa com outra conta possa fazer o acesso. Então, esse botão, ele é interessante por quê? Porque ele vai puxar, vai trazer para o Sway, arquivos que são, que funcionam em outros programas. Vou dar um exemplo, um arquivo PDF, né? Um arquivo PDF, que abre um leitor de PDF, ele pode ser aberto aqui, ele pode ser aberto e editado aqui pelo Sway. Então, e também tem uma outra possibilidade do uso desses arquivos que a gente carrega para cá, que eu vou mostrar depois. Então, o fato é que se eu clicar nesse botão aqui, ó, e for atrás de algum arquivo em PDF, por exemplo, ó, veja, eu vou até mostrar para vocês. Veja que esse arquivo, ele é no formato PDF, ó, cadê? Ó, PDF, ele é um PDF. Se eu clicar aqui nesse arquivo e carregar para o Sway, ó, ele vai carregá-lo. E quando ele finalizar, esse arquivo em PDF, ele já vai estar, ele já vai estar disponível, né? Ele vai ser aberto no Sway aqui para que você possa fazer as edições necessárias, né? Vamos clicar aqui em reproduzir para ver como é que fica. Então, veja, ó, olha aí, ó, ele já deixa todo prontinho, você não precisa se preocupar com edição, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, nada, né? É só jogar o arquivo que ele já abre como se fosse realmente uma página da internet, né? Então, ó, arquivos no formato PDF são carregados normalmente, arquivos no formato DOC, né, que seria do Word, ou DOCX, também funcionam, são carregados para o Sway sem problemas nenhum. Veja aí, ó, então, ó, tá aqui, esse aqui é um arquivo do Word, né, que o Sway, ele já fez a leitura e já organizou, né, para que ele seja executado como se fosse uma página da internet realmente. Olha que bacana, né, ó, até com animação, já deixa tudo prontinho, né? Muito bacana mesmo. Ah, eu não tenho, eu não tenho, vamos dizer assim, conhecimento em utilizar o Sway para fazer determinada coisa, né, para digitar isso aqui, né? Beleza, você faz no Word, joga no Sway, compartilha, já deixa disponível para os seus alunos visualizarem o seu trabalho. Uma atividade, ó, fiz uma atividade, faça do mesmo jeito, você pode colocar no Sway e vai disponibilizar. Aí, por que que eu não deixo no Word? Bom, se você deixar no Word vai ser difícil de fazer compartilhamento, né? Você vai compartilhar, por exemplo, no WhatsApp lá, e aí alguns alunos podem abrir, podem não abrir, pode ter algum problema, e aqui não, você compartilha o próprio link, ó, tá aqui, ó, compartilha o link na forma de exibição, ó, E aí, pronto, copiado, você leva lá para o seu WhatsApp, para onde você quer compartilhar, joga esse link lá e aí eles podem abrir como se fosse uma página da internet. Essa forma de link visual aqui, ó, é como se fosse assim, quando você pega, por exemplo, um vídeo no YouTube e compartilha, né? Aí ele não aparece uma imagem bonitinho lá? Ah, aqui do mesmo jeito, ó, essa aqui é o link visual, né? Você clica em copiar, ele vai estar copiado, você envia lá para o seu, para a sua rede social, sei lá, para o seu WhatsApp, Telegram, que seja, e aí ele vai aparecer essa imagem bonitinha como está aí. Bacana demais, não é? Se você quiser fazer a edição do arquivo, ó, aqui também tem um botão de editar, você pode fazer a edição aqui desses tópicos todos aqui, né, que foram criados pelo Sway, certo? Muito bem. Então, vamos ver se tem outro formato. Ó, PowerPoint. Vamos abrir aqui o formato PowerPoint. Ó, no PowerPoint, o que eu posso dizer é o seguinte, pelos testes que eu fiz, o Sway, ele não faz uma leitura assim, não fica muito bacana, vamos dizer assim, não fica muito bonito, né, os arquivos do PowerPoint quando enviados para o Sway. Mas o que eu posso dizer é o seguinte também, tudo depende do, da forma que você colocou as informações, né, no seu, logicamente, no seu PowerPoint. Eu coloquei, por exemplo, nesse arquivo, eu coloquei, do PowerPoint, né, eu coloquei, é, porque não sei se vocês já viram, vou até abrir aqui um novo para vocês, para a gente entender melhor o que eu estou querendo dizer. Ó, vou abrir aqui um novo, veja, tá vendo, ó, todo, todo o arquivo novo do PowerPoint, quando você abre ele, ó, sempre tem esses campos aqui, né. Se você fizer isso e deletar e colocar texto, imagem ou algo desse tipo, vai criar uma bagunça lá para o Sway. Se você fizer, seguindo essa regra de colocar título aqui, informações aqui nessa outra caixa e salvar, né, tudo bonitinho, quando você jogar lá para o Sway, ele já vai todo organizadinho, como eu fiz lá. Então, ó, tá aqui, ó, foi o que eu fiz com esse arquivo, coloquei tudo organizado dentro daquelas caixas, e aí, a partir daí, o Sway, ele faz uma leitura melhor, né, daquilo que a gente colocou. Vamos colocar, clicar aqui em reproduzir, olha aí o que que aparece, ó, tudo bonitinho, os textos, né, a imagem já separadinho, você não precisa fazer edição, posicionar nada, que já está tudo pronto, olha, ó, mesmo eu colocando tudo bonitinho, ó, ainda fica alguns detalhes, que essas setas eram para estar aqui, ó, né, e não estão, tá vendo, ó. Então, com o PowerPoint, eu acho que ainda precisa, o Sway ainda precisa melhorar muito, quando ele faz esse vínculo de informações do PowerPoint, né, quando é jogado lá para o próprio Sway. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu, por exemplo, uma determinada parte do vídeo, algo assim, deixe um comentário no YouTube, deixe um comentário que a gente vai trocar ideias. Ah, mas eu não estou no YouTube, eu estou é no site. Beleza, lá no site também tem uma opção de você colocar a sua opinião, de você tirar dúvidas comigo. Então, é interessante que você aprenda, que pratique, que você aprenda, inclusive, a utilizar o Sway da melhor forma possível, para que você possa, inclusive, compartilhar seu conhecimento, seus trabalhos aí com todo mundo. Muito bem, vamos voltar aqui para a nossa aula, deixa eu voltar aqui, vamos conhecer os arquivos compatíveis, já até mostrei, né, os arquivos compatíveis aqui com o Sway seriam quem? DOC, é o DOCX, PDF, PPT, né, que é do PowerPoint, do Excel ele não abre, né, e outros arquivos eu não testei com outros, esses aqui são os mais conhecidos, né, então, é, ele consegue abrir e fazer a leitura, é, desses tipos de arquivos aqui, bem bacana, né. Vamos criar agora um arquivo, bom, muito simples, vamos criar um novo arquivo a partir do zero, vamos voltar na página inicial aqui, sempre clique no Sway para ele reiniciar, né, você vai clicar em novo, e a partir do novo, olha aí, ó, vai abrir, é, uma página totalmente em branco, e a partir daqui, a gente vai criar um novo arquivo, mas a gente não vai criar agora, porque eu acho que já comecei demais, né, próxima aula a gente continua falando, é, mostrando como criar um novo arquivo, um abraço e até a próxima.